What's up everybody, Teacher Pablo, e eu estou aqui para te desejar um... What's up everybody, What's up everybody, Teacher Pablo, e eu estou aqui para te desejar um Feliz Natal em inglês Merry Christmas Mas teacher, não seria Happy Christmas? Eu vou te explicar, check it out Então, se você sempre teve essa dúvida, eu queria te dizer que ela é completamente normal Veja só, a gente tem que explicar uma coisa de princípio Happy Christmas não está errado Desejar um Happy Christmas, it's ok, it's alright O lance é que Merry e Happy, eles têm o mesmo significado, a mesma tradução, só que com notações completamente diferentes Ó, presta atenção que esse lance de explicar a diferença entre significado e conotação, isso não é para qualquer teacher novel Tem um bocado de becatrafe aí, professor online que não faz isso, então se liga que isso aqui é ouro Então, voltando Happy significa feliz, essencialmente, mas não dá ideia de nenhum estado de euforia, por exemplo Tipo, isso aqui pode ser Happy Isso também pode ser Happy Isso aqui também é Happy Merry, por sua vez, dá uma ideia de euforia Existe um sinônimo em inglês que é jovial, né, que, enfim, jovial em português a gente fala dessa forma também Mas isso não é muito recorrente assim, tá O lance é que Merry é uma palavra que denota a euforia da ocasião do Natal, sabe Esse estado de espírito mais eufórico que as pessoas estão Ai meu Deus, uva passa Frutas cristalizadas Anyway, dessa forma, a maneira mais correta de você desejar um feliz Natal, não é a única É Merry Christmas, porque você quer que as festividades de Natal tenham este estado de espírito Que Happy não denota necessariamente Ok, thank you for watching, não esquece, deixa seu like aqui embaixo e marca alguém que essa informação pode ser importante pra você Thank you so much, I wish you a happy Christmas And a happy, happy new year I'll see ya, bye bye